Muito se pergunta como é que vai ficar a herança do cantor MC Kevin, se vai haver briga entre a parte da filha do cantor, que é bem pequena, e dos pais do artista. A mãe do MC Kevin e também o pai dele deram uma entrevista ao programa Domingo Espetacular e dizem se vão brigar, não vão brigar por uma possível oportuna do cantor. Falam também sobre como é que fica a situação da neta. Antes eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, faça se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges, nessa faixa branca aqui, está o endereço certinho. Vamos então as informações que foram dadas com destaque pelo site na telinha, está aí na tela para você. Diferente do que muita gente acreditou, a Valkyria, mãe do MC Kevin, deu declarações argumentando o seguinte, que a herança do filho dela são as músicas deixadas pelo MC Kevin e que tudo que foi conquistado por ele agora é da neta, a filha do MC Kevin. Ou seja, tanto ela, a Valkyria, como o pai do MC Kevin, eles negam que vão aí entrar numa briga para ficar com a fortuna do cantor. Eles falam o seguinte, que não são aproveitadores e que entendem que realmente a menininha, filha do Kevin, é quem tem direito às coisas que ele vai deixar. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.